Camila Rodrigues chegando agora ao vivo, né? Férias de julho, lembra o quê? Caldas Novas. E a Camila Rodrigues está numa dificuldade. Ê, Camila, vontade de arrancar essa blusa e tudo e cair na água, hein? Com certeza. Bom dia pra você, Aloares, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Depois me perguntam qual é o motivo pelo qual eu gosto do meu trabalho. Vou apresentar aqui o motivo pra vocês. Estou em Caldas Novas, a cidade turística de Goiás que mais atrai turistas no mês da mil pessoas durante esse mês de julho. O pessoal tá aqui aproveitando a piscina de onda. Oi, tudo bem? Tirando foto do filhote aí. De onde que você é? De São Paulo, tudo bem? E aí, o que você tá gostando? Primeira vez aqui em Caldas Novas? Primeira vez. Bem gostoso pras crianças. Aí diverte criança e a família, o adulto também. Com certeza. Como é que é seu nome? Fernanda. Fernanda, obrigada. Fernanda, pela sua participação. E ó, tô molhando aqui a calça jeans. Maravilhosa. A água aqui morna pra fria. Como vocês viram aí, a Fernanda de São Paulo, né? A cidade atrai gente de todos os cantos do país. Porque aqui tem uma aeroporto que faz essa conexão direta São Paulo aqui em Caldas Novas. Mas eu já vi gente de Minas Gerais, de Brasília, do Pará, de Mato Grosso. Todo mundo vindo pra cá pra aproveitar as férias, trazer as crianças, né? Essa piscina de ondas aqui mesmo, Aloares. É um dos atrativos mais procurados aqui desse parque, viu? Olha a galera aí se divertindo. Muita gente procurando mesmo um refresco. Agora tá fazendo aqui cerca de 27 graus. Não sei como é que tá a Goiânia, não. Mas a previsão é pra que às 4 horas da tarde atinja os 30 graus. E aí essa piscina é bastante procurada porque ela não é tão quente aqui em Caldas Novas. Destino turístico muito procurado aí pelas pessoas. Vamos procurar mais gente pra gente conversar aqui, pra gente ver o que que o pessoal tá achando das férias. Oi, tudo bem? Boa tarde pra você. Você é de onde? Sou de Abadir de Goiás. Primeira vez aqui em Caldas Novas ou não? Já vem muitas vezes? Já vem muitas vezes. O que que você tá achando de Caldas? Passar as férias com a família? Tá ótimo. Um descanso, né? Pras crianças também diversão. Sim, férias aí a gente trouxe as crianças pra se divertir. Aí diverte menino e diverte mãe também. Isso, aí a mãe tem que ir junto, né? Com as crianças. Seu nome qual que é? Sayuri. Sayuri, muito obrigada pela sua participação. Gente também do interior de Goiás participando aqui. E aí, Aloares, aqui esse parque aquático aqui tem mais de 20 atrações. A gente viu a piscina de ondas. E aqui atrás de mim tem uma parte que é só pra criançada. Aquelas crianças que podem, inclusive, ficar ali mais à vontade, né? Rasinho, tem vários toboáguas. Aqui também tem a parte radical. São vários toboáguas também com 15 metros de altura. E a parte relaxante pras pessoas aí mais idosas que querem ficar só relaxando. Tem hidroginástica também, ou seja, uma atração pra família inteira, né? A cidade de Caldas Novas que tem vários parques aquáticos que atrai gente do Brasil todo e também de várias partes do mundo que procuram descanso, diversão aí nessas férias de júri. Como eu disse, a previsão é de receber 500 mil pessoas só nesse período de férias. Aloares, ficou com vontade? Vocês estão com vontade de estar aqui? Camila, eu vou fazer uma reclamação pra nossa chefia, viu? Ninguém me manda fazer uma receita, ninguém me manda comer uma coisa gostosa ou viajar, ir pra Caldas Novas, né? Mas quem com inveja, né? Ô meu Deus, mas tudo bem, eu tô lá na capoeira, na lama, mostrando o sofrimento de quem realmente tá sofrendo de fato, né? Ô Camila, agora é o seguinte, curta mais e vai trazendo mais informação pra gente, né? Vai dando um giro aí no parque, qualquer coisa até o final do programa, eu te peço pra você descer naquele toboágua gigante. Você tem coragem? Você não desceu no mutirama? Ixi, tenho demais. Aí eu preparo aqui, né? Porque não dá pra gente descer aqui com essa roupa, com essa calça jeans, que eu vou travar lá no meio. Mas aqui são várias atrações, inclusive tem uns toboáguas ali bem radicais, que eu já fui lá em cima pra olhar. 15 metros de altura, eu fiquei pensando, meu Deus, tem um filho pequeno pra criar, será que eu desço? Mas como você lançou o desafio, a gente desce. Aqui, desafio lançado é desafio cumprido. Bom, daqui a pouco você me chama aí pra contar como é que tá essa aventura em Caldas Novas, né? Um dos pontos mais procurados, né? Principalmente pra quem tem filhos, né? Tá muito caro viajar, então viajar aqui pra perto, que tá bem aqui, deixa a economia girar por aqui mesmo, né?